Ai, Mavi, eu tô morrendo de fome. Mas não tem nada pra comer nessa casa. Ah, me dá pelo menos a banana aí pra comer. Tá, eu vou ali. Oi, Clarinho. Me dá essa banana? Pode pegar. Ai, cadê o Mavi? Tá demorando demais já. Quer vir? Aqui é a banana. Ai, obrigado. De nada. Mavi, você mora aqui nessa casa? Eu não, não sei nem quem mora aí. O quê? Ih, a polícia.